Todo mundo sabe que o Harold é o vilão do Ryder da Patrulha Canina E hoje parece que a gente vai dar um empurrãozinho nele E parece que o Ryder já tá indo prestes a empurrar Ah, acabou! Galera, olha lá em cima daquele prédio Ah, peraí Uou É, o Harold, ele está em apuros Sky, Sky, Sky Olha só, a gente vai ter que ajudar o Harold, né Sky? O que você acha? Ah, 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 Sky Para, Sky Galera, pelo que eu tô vendo, a Sky não gosta muito do Harold, não, pessoal Tá, mas eu vou ter que ir lá, vou ter que ir lá Quer saber? Helicóptero Uou Aqui, o helicóptero, sobe aí, Sky E vamos tentar ajudar o Harold, porque por mais que ele seja um vilão Eu não posso deixar ele cair desse prédio e acabar se machucando Porque nós somos do bem, a gente não deixa ninguém se machucar Aqui Harold, calma aí, caras, eu tô chegando Harold, 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 Harold Ah, ah, socorro, socorro, Ryder, me ajude Caramba, será que a gente salva ou não salva o Harold? A gente também, a gente também está Ah, Sky, meu Deus, olha o que a Sky fez Sky, você derrubou o Harold, Sky Ai, eu não sabia que você ia fazer isso Aham Ele roubou o meu quadriciclo? Sério? Caraca Ah, então você tá certa Galera, a Sky estava certa Vamos tentar descobrir o que esse marginal tava fazendo Aí, Sky, eu vou lá falar com ele Pode ficar aí e cuidar da patrulha pra mim Aí, Harold, se levanta agora, seu safado Porque agora eu quero saber toda a verdade Qual a verdade? Fala a verdade agora, Harold Ai, a verdade é que o cara... Ai, eu tô machucadão dessa queda Eu ia te salvar, cara Olha o que você fez Você roubou meu quadriciclo Devolve ele, onde é que ele tá? Tá bem aqui, ó Não tá vendo não, seu cego Ai, caramba, então eu vou pegar ele pra mim Não, 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 não Sai, sai dele Eu peguei ele de graça Não, bota aqui Não Ah, droga Que droga, rapaz Que droga Pera aí Alô? Homem-Aranha? Beleza Tá, tá, tá Pode deixar Ah, nossa, ainda bem Ele acabou de roubar o quadriciclo do Rider Eu tô tentando ajudar, mas é difícil Beleza Fechou, valeu, valeu, valeu Tchau Conseguimos uma ajuda do Spider E agora a gente vai empurrar esse Harold de vários prédios Pela localização, o Homem-Aranha Olha, o Homem-Aranha tá ali O Homem-Aranha, o Homem-Aranha, o Homem-Aranha Olha ali, cara Olha ali na frente Caramba O Harold está ali Bem que você tinha me dito, Homem-Aranha O Harold está ali Ele tá com o meu quadriciclo A gente vai ter que ir devagarinho Porque eu vou ter que recuperar o meu quadriciclo E depois empurrar ele do prédio, beleza? Sim, sim, sim Olha, mas por que a gente tá fazendo isso com ele? Porque ele roubou o meu quadriciclo E ele é metido a sabichão E ele é metido a sabichão Metido a intelectual Aqui Deixa eu ver aqui Isso, vai, 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 vai Tem quase ciclo inteiro aqui Posição é essa, Homem-Aranha E... Calma, 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 cara Eu acabei de apertar B nela e sumiu Aqui, aqui, aqui Aqui, aqui, aqui Prontinho, quase ciclo tá aqui Agora vai, vai, vai Não, 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 calma Vamos dar uma lição nele aqui, ó Aí, Haroldo Toma, ladrão Yeah Ladrão Parece que a minha grata nem pulou Mas agora bora pro próximo Eu vim pra cá porque o Ryder acabou de te roubar o quadriciclo meu E agora aqui eu vou ter paz Muita paz É, paz E agora eu vou poder Ele não tá aqui E eu vou poder sentir o ar do clima rarefeito Porque aqui é uma cidade tropical Cidade tropical, né, Marginal? É porque tu não sabe, rapá Aqui, aqui, ó Aqui é a patrulha canina no peito, meu irmão Beleza Pelos meus jastreadores Parece que o Haroldo tá por aqui E a gente vai ter que espionar ele Aqui, calma aí Beleza Cadê ele? Olha aqui Hã? Eu não tô vendo o Haroldo Oxi Ai, que legal Essa vista é linda Nessa cidade tropical A minha base militar de esconderijo Nunca será encontrada pelo Ryder da patrulha canina Hã? 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 Vão aí Chega Perreu a bicama Aí Hã? 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 Ai, ai Beleza Bora, bora Continuar Seguindo ele Hã? Que safadinho Mal o Ryder Sabe que eu quero Fazer picadinho De Rubble Hã? Hã? Eu não vou deixar isso acontecer Quer saber? Essa, seu safado Yeah Yeah, peluta ideia O Raider é radical, meu irmão Ai, que danadinho Olha ali O Harold tá logo ali na frente Olha, o que será que ele vai fazer Aqui no meio do oceano Vou arrumar aqui o motor do barco Pra ir diretamente pra minha mega ilha O que será que tem nessa ilha? Aí Tensei, vou chegar escondidinho No barco dele Tá emperrado Tá emperrado Tá, agora é só deixar ele ir Vamos ver, vamos ver, vamos ver Agora eu vou pra minha ilha Atrás do Rubble Trôlei esse safadinho, mano Yes Agora ele ficou super encrencado E eu vou poder ir até aquela balsa com meu quadriciclo Já que é só eu ativar o super poder dele Prontinho Agora meu quadriciclo anda sobre a água Hã? Que? O que que? O que que tá acontecendo? Eita, tá bugadão, galera Uhul Mas pelo menos tá funcionando Yeah Aqui Uhul Nossa Nossa Que doideira, cara Cheguei, cheguei Easy Ai Tá Agora eu tenho que descobrir aonde está o Rubble Rubble Cadê você? Ah Não faço ideia Ah A tia caiu Vamos dar uma olhada Oxente Oxente O que que será que tem por aqui? Ah Olha ali Pessoal, é o Harold Ele acabou de prender o Rubble numa jaula Você está prestes a virar patê de tubarão, garotão Vou te jogar ali embaixo Eu adoro um patêzinho misturado na maionese Mas de Rubble Sai fora, Harold Aqui eu já vou pegar a minha arma Aí, pronto Vou te transformar em patê Não vai nada Quer saber? Olha o que eu vou fazer Harold Toma Ah Não, não, não Não, não Não, não Sai da minha cola, invejoso Sai do meu pé Ah Yes Ele caiu no oceano Que agora está no chão E agora eu vou salvar o Rubble dessa jaula Explodindo esse Essa grade aqui 3, 2, 1 E pei Acho que deu ruim para o Rubble, galera Ai, ai Consegui Rubble, ainda bem que eu te salvei, cara A gente acabou de sair do veterinário E está todo mundo bem, galera O Rubble tinha sido afetado pela explosão Quando eu tentei liberar ele Mas O Harold está na bebida Foi o Christ Harold, eu quero acabar com você de uma vez por todas Melhor você acabar comigo logo Quer saber Toma Pessoal, eu espero que vocês tenham se divertido com essa aventura super louca aqui da Patrona Mecanina no canal Brick Games Até a próxima brincadeira E tchau Quer saber? Agora eu vou Uma ligação? Espera aí Alô? Ah, não pode ser Parece que o Duende Verde está precisando de ajuda Porque ele está prestes a cair de um prédio Bora para o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau